Oi pessoal, sou Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo. Vamos falar agora então das finais da 212 e da Classic Physique. E o Keone Pearson foi o grande campeão da 212. Na Classic Physique, o campeão da noite foi o Darwin Uiribis, colombiano, que é esse rapaz que a gente está vendo posar aí. Físico muito bom, qualidade estética muito boa, mas como a gente pode ver aí, não tem tanto volume assim, faltou bastante volume. Não seria um show tão complicado assim de alguns brasileiros vencerem, falando com toda a tranquilidade, com toda a certeza. Quando a gente vê ele de lado, como falta espessura, como falta um volume geral, é um físico bonito, é um físico bom, mas realmente é um físico totalmente batível. Mas nossos parabéns aí para o Uiribis e ele ficou muito feliz de saber que vai poder competir o Mister Olympia em 2021. Whey, aprovado em todos os lados de proteína, com alto teor proteico e com padrão europeu de qualidade. O Whey Concentrado Growth é o mais bem avaliado do mercado. Tem até 24 gramas de proteína na porção de 30 gramas do produto e custa só R$ 2,32 a dose. Quem pesquisa, escolhe Growth. Compre agora em gsuplementos.com.br. E o Keone Pearson foi o grande vencedor. A gente vê imagens das finais aí. E o Keone Pearson veio um pouco pior ainda. Ele não veio tão condicionado nas prévias. Ele veio ainda um pouco mais embaçado nas finais. Principalmente de costas. Claro que pelo vídeo que a gente está vendo aí, esses vídeos de live sempre tiram um pouco, deixam os caras um pouco mais soft. Mas comparativamente ele vem ainda pior. A gente já estava com um luteo bem embaçado. Femoral sem marcação. O Bajo, que é o cara bem da direita ali, veio também um pouco melhor, mas não foi o suficiente. Foi embaçando ao longo das finais. E esse de som azul no meio aí, é o Ahmed El Sadani, que acabou ficando com o segundo lugar. Cresceu aí nas finais, foi melhorando. Enquanto o Keone Pearson e o Bajo foram piorando, eles foram murchando e ficando mais embaçados. O El Sadani foi ficando cada vez mais seco, cada vez mais cheio, cada vez mais marcado. E isso foi levando ele a subir posições. O Keone estava bem cansado, bem capadigado mesmo. Tudo que eles não compararam nas prévias, eles compararam nas finais, cara. Porque ele estava mais tranquilo de tempo e sossegado ali. A gente vê que teve muita comparação. Essa aí é a última, então ficavam só os dois, o El Sadani e o Keone. Ó, chamaram a pose, o Sadani já armou, o Keone demorou. E reparem como ele não consegue segurar mais a pose armada. Ele começa a refazer a pose. O El Sadani lá, ó, uma sorrisão, ó, ligadão, parecendo o Willy lá dos Simpsons. E o Keone, cara, com um cara ali de muito esforço, com um cara de desconforto. Estava cada vez mais difícil dele segurar o abdômen. Reparem também no abdômen, cada vez menos ele segura a puxada pra dentro. Estava muito cansado, mas estava muito difícil de segurar. E, ó, ele não consegue fazer a pose mais. Ele tá exausto, ele faz a respiração o tempo todo, ele não consegue mais fazer lá tudo direito. E o El Sadani cada vez mais confiante, cada vez segurando melhor, condicionado. Claro que nessa última comparação aí, o Keone acabou embaçando mais ainda, mas o El Sadani acabou embaçando um pouquinho mais também. Agora, me chama muita atenção, o Keone tá tão mal condicionado assim, chega tão cansado. Reparem que ele não consegue segurar a pose por um tempo. Quando eles viram de costas, fica muito claro a diferença de condicionamento. O El Sadani tá com o glúteo, não tá super seco, mas ele tá com uma marcação de glúteo, uma divisão, pelo menos aqui que vocês veem a divisão. O Keone não tinha nada, cara. Tava uma coisa só aqui, foi embaçando demais. Acabou entrando muito líquido ali na parte baixa das costas também. Agora, o Keone acabou vencendo, porque a gente sempre tenta entender o que passou na cabeça dos árbitros. A gente sempre tenta entender o que eles pensaram pra tomar esse resultado. Então, claro, porque ele não tava super bem condicionado, tava mal condicionado na verdade. Perdeu o incondicionamento tanto pro Bajo quanto pro El Sadani. Mas o Keone tem uma apresentação muito boa, ele tem linhas muito boas. Então, assim, a estrutura óssea dele é muito bonita, o ombro é largo, a cintura é fina. Tem poses dele que são maravilhosas, como o do bici de frente, que fica uma escultura, fica muito lindo. O shape muscular também é muito bom. Então, ele acabou tendo uma grande vantagem ali, acabou vencendo o show, muito baseado nas suas linhas, nas suas belas linhas, sua estética. Coisa que o Flex Wheeler também fazia muito nos anos 90. Nem sempre ele vinha tão bem condicionado e as linhas o levaram. E isso, assim, acaba seguindo aí uma velha tradição, que é a seguinte. Quase todo, quase, não é todo, tá? Quase todo atleta que tem linhas muito bonitas, que tem uma estética maravilhosa, que tem uma genética muito abençoada, ele acaba nem sempre chegando super seco. Ele sempre peca um pouquinho no condicionamento, no trampo ali que ele tem que fazer. Não tá sendo tão diferente assim com o Keone, como a gente pode ver. Tomara que isso melhore. Ele vencer o show aí, ficou muito emocionado. Se classificou pro Olympia, porém, se ele chega assim no Mr. Olympia, os caras vão realmente jantar ele de garfo e faca ali, comer de colher depois. Palitar os dentes com as costelinhas dele. Caso o El Sadani tivesse vencido, teríamos aqui tranquilamente como justificar a vitória dele. Mais do que a do Bajo, na verdade. Mas seria bem justificável. Acho até que a gente tem mais argumentos pra justificar a vitória do El Sadani hoje do que a do Keone, que tem lindas linhas. Olha o do Probiçores dele de frente, é muito bonito. Isso leva, realmente, ele pra frente, né? E o El Sadani não tem linhas tão boas assim, tão belas assim. Mas foi isso. Mais um campeonato. Mais um 212. Keone Pearson consegue sua vaga, se qualifica pro Mr. Olympia. E agora ele tem que dar marcha aí, tem que acertar esse condicionamento. Senão, cara, vai ser um problemaço pra ele isso no Olympia. Por hoje é só. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por quem curtiu todos os nossos vídeos do dia. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Sempre temos dois ou três vídeos diários pra vocês sobre bodybuilding. Eu sou Miguel Chaim, vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo, pessoal. Valeu!